Desafio quebra status em Forja Infernal, beleza? Pega esse código, clica em jogar, clica aqui no modo de jogo, o código dele é cola aqui e dá enter. Clica em jogar, partida privada, jogar também. Vem aqui em loja de itens do Fortnite, clica ali embaixo em apoio marcador. Usa o código GabrielGF, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Eu tô sempre ajudando vocês a fazer todos os desafios do Fortnite, então me apoiai com uma forma de ajuda, beleza? Então bora pro desafio. Bom, depois de entrar aqui, só ficar selecionado ali o enter, né? Pra começar. No console, no Playstation deve ser o X ou o quadrado. No Xbox eu não sei. No Nintendo deve ser o B ou o A. Bom, basicamente depois de você entrar aqui, você segue reto. Você vai entrar aqui. Begin. Pra iniciar. Você pula aqui. Opa, calma aí. Pera aí, acho que aqui já dá pra completar o desafio. Eu sei que não é estátua, mas... Se eu quebrar aqui, acho que completa o desafio. Pelo menos a galera tava falando que tava completando, mas não sei se é esse daqui não. Deixa eu quebrar aqui. Opa, completou mesmo. Tá aí, ó. Quebra estátuas em Forja Infernal, beleza? Bom, pra completar esse desafio, ele é bem tranquilo. É só você vir aqui e quebrar aquelas estátuas aqui da frente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Smash que ainda aparece ali, tá vendo? Você tem que quebrar essas estátuas aqui. Tá entendendo? Você basicamente quebra elas e daí acabou. Você completa o desafio tranquilamente. Tô só tirando a printzinha aqui pra capa. E perfeito. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Nos vemos no próximo vídeo. Os códigos GabrielGF na loja que eu tô sempre ajudando vocês a fazer todos os desafios, beleza? Então, tamo junto. E agora faz a boa. Clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela, meu videozinho aí do GabrielGF2. Assiste inteiro, que é uma espécie da minha namorada. Tô fazendo aquele famoso review e unboxing. Então, assiste o vídeo da esquerda aí inteiro. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.